O PGR tenta acelerar o processo, mas decisão sobre o registro da candidatura de Lula pode ficar para o início de setembro. Isso ocorrerá caso o ministro relator Luiz Roberto Barroso e a defesa do petista compram os prazos máximos estabelecidos por lei para essa situação no TSE. Professor Marco Antônio Vila conosco, bom dia professor. Bom dia, bom dia a todos. Bem, a questão que se coloca, é importante sempre ressaltar a história recente. É o calendário mal feito pelo ministro Gilmar Mendes quando estava à frente do Tribunal Supraeleitoral. Se esse calendário tivesse sido feito de forma adequada, que permitisse a inscrição, depois as eventuais impugnações e assim, aí sim, o início da campanha eleitoral, e era possível fazê-lo, bastava ler o calendário gregoriano, né, que não sei se o senhor Gilmar Mendes sabe, né, que já tem algum tempo, desde o século XVI, antes era o calendário juliano. Ele é uma pessoa um pouco de formação cultural precária. Então, a questão que se coloca, o calendário foi mal feito e dá essa bagunça. Mas eu creio que o bom senso indica que tudo é importante que seja resolvido antes do dia 31 de agosto. E por que 31 de agosto? Porque é o momento que começa a propaganda no rádio e na televisão.